O Marceli e a Jéssica se viram como podem para encaixar o orçamento da família nos gastos mensais. Só de aluguel e plano de saúde para o casal e os três filhos são quase 3 mil reais. Fora os remédios para asma e diabetes, além das contas como água, energia, internet, cartão de crédito e combustível. Nossa prioridade é o nosso aluguel, moradia, o plano de saúde, a saúde, a alimentação e a educação em torno disso. A nossa prioridade. Aí o resto a gente vai se organizando. Para quantificar as questões orçamentárias e práticas como essas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, vai realizar a sétima edição da Pesquisa de Orçamentos Familiares. Um mapeamento abrangente da estrutura de consumo das famílias, tanto em áreas urbanas quanto rurais. O item que mais pesa no cálculo da inflação aqui em Goiânia é a gasolina. Pesa cerca de 6%. Nós vamos atualizar esses pesos, apurando, por exemplo, nesse período recente, qual que é o peso das bets no total dos gastos consumidores. Algo que tem sido relativamente novo e tem, inclusive, sendo discutido em relação ao total dos gastos consumidores, afetando gastos de outras áreas. Então, a POF vai atualizar essa estrutura de ponderação para o cálculo da inflação do IPCA, que é o índice oficial de inflação do país. A última vez que a POF, como é chamada, foi realizada foi entre 2017 e 2018. A coleta de dados vai alcançar mais de 103 mil famílias em todo o país. Os recenseadores devidamente uniformizados vão a campo a partir do dia 5 de novembro. A pesquisa acompanhará mais de 100 mil famílias brasileiras no período de 12 meses, ou seja, até novembro de 2025, quando vai registrar a rotina, a administração do tempo e das finanças da população. A previsão para divulgação dos primeiros resultados é o primeiro semestre de 2026. Uma novidade nessa nova edição da pesquisa de orçamentos familiares é que nós vamos ter o levantamento do uso do tempo, verificando como é que a população utiliza seu tempo de um modo geral. Se utiliza mais com trabalho, com estudo, com saúde, com lazer. Então, é uma pesquisa que vai levantar pela primeira vez essa questão do uso do tempo. Isso vai ser feito em cinco estados das nossas cinco macro-regiões do país e, no caso aqui do Centro-Oeste, nós vamos fazer justamente aqui no estado de Goiás. Dos 246 municípios goianos, 63 serão visitados pelo IBGE. A expectativa é chegar a mais de 3.700 domicílios alcançados aqui no estado. Na casa do Marceli e da Jéssica, como na maioria dos lares brasileiros, o orçamento é bem ajustado. Não falta, mas também não sobra muito. Os filhos de 14, 11 e 8 anos não ganharam presente de dia das crianças nesse ano, mas vão ganhar de Natal. Tem que ter, né? No final do ano, não ter presente para eles, aí eles ficam tristes, né? Tchau. 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 Tchau.